Fala pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é Viviane Fernandes, trazendo mais uma dica de games do Play Store. Esse aqui é o Cat Rooney. Vamos ver como é que funciona aqui essa corrida de gato. Rap Cat. Bom, é em inglês, né? Tem que ler em inglês e eu vou adiantar aqui. Vocês vão lendo e vão traduzir. Tá? Tá mandando olhar ele, tá? Vou dar o old, fotos, fotos da época dele. Enfim, vamos lá. Os dias. Vamos adiantar. Ok. Tá mandando clicar em BOW aqui pra gente ir. Vamos lá. Vamos ver aqui. Tentar entrar em menu. Não entra em menu. Tá mandando a gente ir e a gente vai. Vamos lá. Deve ser uma pequena demonstração do que que a gente precisa. Então, pra cima ele pula. Pra baixo ele... Pro lado. Pro outro lado. Ok. Pra baixo ele... Ele tem que se arrastar, né? Se joga. Bom, pular. Tem uma musiquinha aqui de fundo. Provavelmente vou ter que tirar essa musiquinha pra não ter problema de direitos autorais. Vamos pegar aqui. Parece legalzinho o game. Vamos lá. A princípio, né? Peguei aqui uma... Opa. 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 Provavelmente vocês devem ouvir desse game mais acelerado. Opa. Por enquanto tá fácil. Então, galera. Uai, caramba. Bati sem querer. Porque eu entrei em configurações aqui. Dei uma pausa, tá? Tem como a gente pausar o game. Eu dei uma pausa pra poder tirar a música. Pra ficar só o som dos efeitos, né? Opa. Caramba. Gente, tem que ser bem rapidinho. Vamos entrar aqui. Ok. Vamos lá. Melhor do que ficar com o som, né? Música pode ter problema de direitos autorais. Agora fica mais tranquilo pra gente jogar. Ok. Por enquanto ainda está fácil. Caramba. Vamos clicar agora. O meu ponte. Ui, caramba. Ai, caraca. Eu tinha que ter pulado. Dei mole. Dei mole. Era pra eu ter assistido. Assistir comercial, não. Continuado gratuito. Porque deu opção. Não sei se eu perdi a sua opção. Mas se você perder de primeira, você tem como dar continuidade gratuitamente, tá? Então vamos lá. Não quero assistir comercial. Ele está pedindo aqui pra gente clicar aqui. É no... Peixe aqui. O que deu... Ok. Tá. Está mandando a gente colocar aqui. Ó. A gente vai melhorar o ambiente. Então a gente vai escolher o que a gente quer. Parede. A gente vai pegar esse dinheiro aqui pra parede. Tem como escolher a parede? Até teria. Mas a gente está mudando essa opção. Então vamos usar essa opção. Vamos clicar aqui na casa e na... Essa prancheta. Aí aqui, sofá e outras coisas pra gente colocar. Pesa, etc. Então vamos lá. O mapa. O mapa. A gente vai entrar no mapa. Ele vai jogar a gente pra cá. Então vamos lá. Mais uma partida. Vamos ver se vai aparecer de novo gratuito. Se aparecer, eu jogo. Eu tento passar aqui gratuitamente. E não perder a minha jogada. Vamos pegar o baú. Tá. Peguei o baú. Tá. Ui, caramba. Não sei que eu fosse bater ali. Que loucura. Vamos lá. Ui, cara. Esses negócios embolam a mente. A vista. Mente não, né? A vista. Tem que ser... Tipo, pensa rápida. As paradas atrapalhando. Pra gente visualizar. Ó, que loucura. E eu quase que eu bati naquela parada ali. Vamos pra outra pista. Ok. Ui. Esqueci que eu peguei ali o negócio. Foi eu pegando aqui. Vamos lá. Vamos lá. Legal. Ok. Ui. Caramba. Vai. Corrida de boda. Vamos lá. Hey. Hey. Haha. Legal. Ai, me lasquei. Quer ver? Caramba. Quase. E agora? Opa. Aqui, ó. Vamos lá. Pegando aqui. Opa, caramba. Caraca. Muito rápido. Balzinho. Outra peça. Ok. Happy cat. Esse gato que eu li aqui. Meu Deus. Eu consigo passar ele. Opa. Diamante. Vamos entrar aqui. Deu o caminho. A gente vai entrando, né? Ui. Caramba. Opa. Por enquanto, isso tá fácil. Falta um pouco aqui pra sair esse... Caraca. Ui. Quase. Ai. Me bolou. Ai, consegui frio. Me enganei, galera. Achei que fosse gratuito, mas não é. É. Na verdade, é gratuito. Ah. Então, na verdade, não é gratuito. Vamos clicar aqui, ó. Nessas três listrinhas aqui. O ranking tá pedindo aqui. Eita, fé. Tamo longe, hein? Eita. Caraca. Esse daqui. É de outro país. Vamos clicar agora aqui, ó. Versus. Vamos lá. Ver o que é isso aqui. Ai. Eu vou correr. Isso. Ih. É. Corrida. Vamos lá. Que loucura. Ai. Aquilo ali era pra pegar. Pô, se era pra pegar. Não dá pra pegar. Peraí. Isso aqui no azul, né? O azul, tudo no azul. Vamos lá. Ui, caramba. Não tem musiquinha, não. Porque eu tirei o som, né? Ui. Peraí. Peraí. Ai, caramba Acho que eu tô ganhando, hein Ok, ganhei primeiro Ok, vou clicar aqui Ah, eu posso selecionar um bonequinho também Legal, mas a princípio eu vou utilizar ele, né Vou aumentar aqui Vamos ao mapa Vamos mais uma jogada Vamos ver até onde a gente consegue Esse repiquete aqui A gente tem que tentar passar esse repiquete Deixa eu ver se a gente consegue Ah, legal Poxa, nem mole, tinha que ir por cima Ah, mais uma peça Ok Foi rápido agora, hein Tive que ser rápido Não, não vou ali não Vou aqui, ó Vamos ver o que que é isso aqui Opa 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 A gente dá uma acelerada nisso aqui, né Segui aqui bastante Pena que é pouco linda Tinha que ter experimentado mais o avião Show Ah, ele vai lá pra cima Uh, que massa Ai, dei mão ali Eu acho que era que eu ia Ai, caramba Eu pulei muito perto Ah, legal Opa 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 Um ponto certo Ai, caramba Eu me confundi ali Quase Que eu perco Uhul Que legal, cara Vamos lá, ainda estamos indo, hein Ai, caraca Tomei um susto Tive que assistir um comercial Porque, pô, não aceitei perder aqui, não Sacanagem Tomei um susto ali Eu joguei pro lado, ele não foi Aí, joguei pra cima, ele não foi Ah, brincadeira Vamos pegar aqui Usei diamante É possível Joguei pra cima, ele não foi Opa Bom, peguei, consegui recuperar um diamante Gente, desculpa o barulho Vamos lá Agora eu tenho que pegar esse ladrão Não sei, hein O cara tá pegando minhas moedas todas Ai, eu tinha que dar uma rasteira nele Consegui Opa Ai, caramba Não consegui pegar o Ui, caramba Opa, já tá ficando mais rápido, hein Ai Ficando mais rápido, mais difícil Ui, caramba Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui Fase nova Fase nova aqui Vamos lá Ai, caramba Ai, caramba Ai, caramba Não seria Ai, caramba Muito rápido Ui Gente, muito rápido Eu não sei Não dá nem tempo de você raciocinar pra pegar as paradas Ui, caramba Que loucura Ui, meu Deus Caramba, muito rápido Só sai daqui Opa Vamos pegar um avião Ai, não é um avião, não Pô, sacanagem Enganaram Ui, caraca Ah, caraca Ui, caramba Caraca Foi muito rápido Ixi, tá muito rápido Droga Era pra pegar ali Eu não conseguia Caramba Conseguimos passar aquele Happy Cat Vamos entrar aqui de novo Agora temos que tentar passar esse Happy Dog aqui Mas eu acho que a gente não vai conseguir não Porque essa parte foi muito difícil Gente, que loucura Gente, muito difícil Ui, caramba Ixi Gente, é muito difícil Pegar esse aqui Ui, caramba Ui, caraca Deixa eu sair daqui Eu não sei qual que é pior Se é lá Ou se é aqui Gente Ai, meu Deus Caraca Gente, tá ficando difícil Eu não quero ir pra lá de novo não Eu não quero ir pra lá de novo não Aqui uma outra Ui, caraca Não sei pra onde eu vou Que loucura Vamos lá Caramba, eu precisava de um aviãozinho Ui, caraca Ui, caramba Ui, caramba Gente, ficou muito difícil Me lasquei Ficou muito rápido Ah, galera Vou ficando por aqui Consegui passar do Happy Cat Mas não passei Do Happy Dog Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Vamos clicar aqui pra ver quais foram os... Será que a gente finalizou aqui? Ah, legal Legal Parece um patinete, né? Muito legal Então é isso, galera Eu vou ficando por aqui Se você gostou da gameplay de hoje Deixe seu like Inscreva-se no canal Ative o sininho Pra receber as notificações do YouTube Toda semana tem vídeo novo no canal Com dicas de games do Play Store Comenta o que você achou Compartilhe nas suas redes sociais Pra ajudar a divulgar o canal E até o próximo vídeo Qual mais dicas de games do Play Store? Vou colocar aqui o quê? Vou botar um... Vamos lá Ok Colocar qual? Botar o rosinha, né? Botar um rosinha Eu quero rosa Eu vou ficar com rosa Ok Vou clicar aqui Não, tem que assistir ali Eu não vou assistir, não Vamos aqui, ó Pegar de graça Ah, não Pegar o... Pegar de graça aqui o... Gamebox, né? O nosso baúzinho Até a próxima, galera Com mais dicas de games do Play Store Tchau, tchau 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 Tchau, tchau